Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, 23 de março, ao nosso devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Deus abençoe você e sua família mais este dia, esta terça-feira. E o tema de hoje, a proposta de Deus. Deus propõe para todas as pessoas dois caminhos, pois Ele nos deu o poder de escolha. E nosso Senhor Deus quer que você escolha o caminho bom, que é dar ouvidos a Ele. Vejamos. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio, capítulo 30, verso 15. O caminho para a bênção é ouvir a Deus, é deixar que a voz de Deus fale mais alta em sua vida. Isso é o caminho da vida e do bem. Deixar de ouvir e ignorar os caminhos de Deus é trilhar o caminho da maldição para as nossas vidas. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvir dos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição. Se não ouvir dos mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviar desde o caminho que hoje vos ordeno, para seguir dos outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio, capítulo 11, verso 26 a 28. O caminho para a bênção é ouvir os mandamentos de Deus, mas nós só vamos perseverar em fazer isto se amarmos a Deus, pois o relacionamento que Deus quer termos com Ele é firmado no amor. O amor a Deus fará com que nós não venhamos a desistir definitivamente de buscar o caminho que Ele nos indica. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor, teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra a qual passas a possuir. Deuteronômio, capítulo 30, verso 16. Sem o amor de Deus, nada conseguiremos. Portanto, o caminho do crescimento espiritual é estar e entendermos que Deus é amor. E nos chama a termos o relacionamento de pai e filho firmado nisso. Entenderemos que os caminhos que Ele nos manda seguir sempre será para o nosso bem, que Ele não é carrasco, mas sim pai, Ele nos perdoa e ajuda, mas também nos disciplina quando é necessário. Não sejamos como aqueles que ignoram as placas de sinalização que Deus coloca na estrada da vida e dizem, abre aspas, Terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede a bebedice. Deuteronômio, capítulo 29, verso 19. A maioria prefere seguir o que eles mesmos acham certo, independente da palavra de Deus. Seguem conforme o curso dessa sociedade sem Deus. O que vale para eles é o que eles acham certo, afinal, o Deus deles são eles mesmos. Ou algum ídolo pop, pode ser também alguma filosofia anti-Deus. Portanto, não trilhemos esse caminho de soberba, antes ouçamos o que o Senhor Deus nos diz na Bíblia, e sigamos o caminho da vida e não da morte, mas nem sempre o fazemos. Nosso Senhor Jesus Cristo várias vezes nos alertou sobre a importância da vigilância. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 37. Nosso amor para com Deus é falho, não é perfeito, como o amor dEle para conosco. E muitas vezes somos infiéis em nosso amor para com Ele, em função justamente de sermos falhos. Se fôssemos perfeitos em nosso amor para com Deus, Jesus iria nos alertar sobre a importância da vigilância. Portanto, por sermos seres caídos e com a doença rebelião em nós, é necessário que sempre permaneçamos em vigilância, lendo a Bíblia, tendo uma vida de oração, procurando ir à casa de Deus, mas que façamos tudo isso de coração, não apenas de forma burocrática e mecânica. Mas e quando, apesar de todos os avisos de Deus, nos afastamos e começamos a trilhar pelo caminho largo, onde perdemos os limites que Deus coloca? E aí, será que ainda Deus irá nos querer de volta? Nós vimos que Deus quer estabelecer conosco um relacionamento de amor, de pai para filho. Nosso Deus, Ele não é somente Deus, mas também é pai. Um Deus pai. Por isso Ele nos ama. E o desejo dEle é ver o filho desgarrado, de volta à casa do pai. Sim, o Senhor Deus perdoa, arrependido. O cativeiro que você entrou por ter se afastado de Deus é rompido pela misericórdia do Senhor e você passa a ter a tua sorte restaurada. E tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo teu coração, de toda tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno. Então o Senhor mudará a tua sorte, se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Deuteronômio 30, verso 3. Este é o nosso Deus, um Deus de amor, que nos perdoa, se compadece de nós, mediante o verdadeiro arrependimento, não diante de lágrimas de crocodilo, mas diante da postura da pessoa, voltar a Deus de todo o coração e alma, ou seja, por completo. A sorte perdida por ter se afastado de Deus será restaurada. A compaixão de Deus irá ao teu encontro, pois você é filho de Deus. E o Pai Celestial só está esperando o teu clamor por socorro, para vir ao teu encontro com os braços de amor do Senhor, para te envolver e cuidar de você. Por isso, é hora de você deixar a voz de Deus falar mais alto em sua vida. Deus não é carrasco, como já disse, mas se é Pai de amor, Ele continua te chamando pelo nome, querendo circuncidar o teu coração, ou seja, tirar todo o impedimento, para que você esteja em paz na presença dEle. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Deuteronômio 30, verso 6. Que Deus tire do teu coração todo o impedimento e que você realmente viva, pois a verdadeira vida consiste em amar a Deus de todo o coração. Não adianta viver discutindo com Deus, revoltado contra Ele por situações às quais você não tem resposta, afinal, nem tudo nos é revelado. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo prova que esse mundo não é o capricho de Deus, pois o próprio Deus sofreu tudo por nós, todo tipo de humilhação, inclusive a morte mais desonrosa que existia, que foi a cruz. Portanto, o amor de Deus por nós está mais que provado, mas a maioria acha isso pouco. Para esses que se tornaram insensíveis diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, se permanecerem assim por toda a sua existência, perderão o melhor de suas vidas, tanto aqui quanto na eternidade. Siga no caminho daquele que sabe o que é sofrer, daquele que se solidariza com o teu sofrimento, que não faz pouco dele, mas antes ajuda você a carregar teu fardo dia após dia, que teu consolo a você, a força e o poder para você seguir em frente. Se entregue quem já se entregou por você. Contemple a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali não tem uma explicação, mas tem a dor, a humilhação, a desonra extrema, a zombaria, o sangue, a redenção, a tua salvação que se encontra na maior demonstração de poder que esse mundo já viu, só que demonstrada em fraqueza, pois só entende o que Deus fez. Quem segue pelo caminho não da simples filosofia, mas do amor. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados tanto os judeus como os gregos. Pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábio que os homens e a fraqueza de Deus e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1, capítulo 1, verso 23 e 25. A proposta de Deus é que você escolha a bênção. E isso você faz recebendo Jesus em tua vida como teu Senhor e Salvador. Seguindo o relacionamento de amor, Ele não nos deixará sozinhos ou abandonados, pois nos ama com sua graça. Quer agora seguir o caminho abençoado? Quer estar com o Senhor? Se quer, ore comigo. Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro a Deus Pai em teu nome. E consolado pelo Espírito Santo, quero pedir que o Senhor tire do meu coração todo impedimento. Eu sigo não pelo caminho de alguém que sabe tudo, mas no caminho do teu amor demonstrado na cruz. Quero ouvir tua voz, seguir o caminho que o Senhor mostra. Muito obrigado pelo teu amor. E onde o meu amor for falho, preencha com tua graça. Amém. Glória a Deus. Vamos escolher a benção. Vamos escolher o bem. E nós fazemos isso quando escolhemos Deus na nossa vida. Tenha uma vida com Deus firmado em amor. Deus te abençoe ricamente. A você e a sua família e tenha uma terça vitoriosa. E amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui com o nosso devocional do pregui no rumo ao céu. Se gostou, dê um like. Deus te abençoe. Tchau, tchau.